E eu queria que o Fabiano Castelar desse um close aqui, na família Galo, o filho do Zé Galo, vai me abraçar o Zé Galo, é show de bola, 40 anos, é muito gratificante, né? É uma tradição, né? Você pede avô, pra tio, e agora futuramente seremos nós, os sobrinhos, a tomar conta, pra manter essa tradição, esse carnaval maravilhoso que é a banda do Engar, é isso aí que vocês estão vendo, é alegria, é felicidade, muitas crianças curtindo, e carnaval tá aí, gente, vamos aproveitar com o máximo de alegria possível, sem violência, se bebê não dirija. Beleza, e vamos mais aqui no Trio Elétrico, vamos lá, Fabiano! Beleza, e vamos mais aqui no Trio Elétrico, vamos lá, Fabiano! Beleza!